Oi, amadas lindas e lili, e hoje vem com o resultado da nossa deslizagem, tá, gradativa, da capicini. É, eu queria dividir o vídeo pra não ficar muito grande, porque eu queria dar uma explicação melhor a vocês em relação a escova, do que eu achei, tudo, isso que eu fiz na primeira parte, tá, aquela maluquice que eu gravei na cara de minha mãe, e não deu pra gravar como eu queria, mas eu gravei pra vocês. E falar que tem fotos do cabelo no blog e algumas explicações a mais. Bom, e primeiro, a amiga tá perguntando muito se ela é compatível com todas as químicas. Ela vem dizendo na caixa que ela é compatível com todas as químicas, tá, mas assim, pra gente que usa ENER, tá, é, como é que a gente usa ENER se você parou? Gente, eu parei de usar ENER, mas ainda tem o ENER no comprimento, tá bom? E assim, fica meio difícil você escolher uma progressiva, um selante, um botox, por receio do ENER, tá, meninas? Então, eu comecei muito com a vendedora, dessa vez a vendedora foi super, porque ela dá capicilin, ela explicou e tudo, e uma dúvida que eu fiquei, todas as progressivas elas vêm escritas sem formol, mas ela contém cabocisteína, mesmo assim, ela, é, sem dizer na composição dela, que ela contém cabocisteína, tá, isso a vendedora deixou bem claro pra mim, e eu fui pesquisar sobre o cabocisteína, eu tô pesquisando sobre o cabocisteína, tá bom, meninas? Eu vou fazer um post no blog só sobre cabocisteína pra vocês. É, pelo que ela me falou, o cabocisteína vem pra substituir o formol, tá, então, alisa, é um alisante. Muitas pessoas dizem que não, que é um hidratante, não, ela, no curso que ela tomou, a cabocisteína vem pra substituir o formol, tá, mas depois eu explico um pouquinho mais sobre o cabocisteína. O que, a deflizagem que eu usei foi essa aqui, que é uma progressiva, tá, só muda o nome, uma progressiva, isso ela me deixou bem claro, essa aqui é força e resistência, arginina, mais óleo de argã, aminoácido e queratina. Essa daqui da Capicilin. Tem outra da Capicilin que eu acho que a caixa é roxa, que eu não me lembro qual é, o que é que ela vem, né, tem outra da Capicilin. É a mesma, tem outra da Capicilin. Eu paguei R$35,00, eu fui olhar na nota agora, foi R$35,00. E ela dá um efeito liso, progressivo, dura até 20 lavários, é compatível com toda a química sem formol. Ela reduz o volume no frizz, desamarra, aceita os fios raripiados, firmeza e brilho. É, ela vem com três fases, tá, e eu gostei pela parte de ser um burrifador, ela vem com luvas, e se você tem... se você depois de véia, ficou com alergia a quase tudo, usem luvas, tá, gente? Minha mão coçou muito, muito mesmo, tá? Ela vem com um pacotinho de luvas, é recomendado, vem dentro da caixa, tá, meninas? E ela vem, primeiro, ela vem com shampoo anti-resíduo de CML, tá, meninas? Eu gostei muito dele, porque não deixa o cabelo... tá, daquele jeito que a gente não consegue nem desembaraçar. Segundo, é o redutor de... eu fui do redutor de volume, que é esse aqui, ele vem com 150ml e é um barrufador, então, é, eu achei, eu apliquei no cabelo da madrinha de Maria o... a progressiva marroquina da Kerafios e ela é líquido. Comparado com as progressivas e a em creme, a em líquido é bem melhor de ser aplicada do que a em creme, tá, meninas? Principalmente na hora que você vai secar o cabelo com... você vai escovar o cabelo com secador. Ela não fica, assim, tão pegajosa com o ar em creme, tá? Então, eu gostei muito de testar uma progressiva em líquido. E essa, principalmente, porque vem com um borrifador. E ela vai durar, mas eu vou aplicar... eu comprei uma caixa pra mim, pra minha mãe, então vai durar, mas também, umas quatro aplicações. Eu acho que mais, né? E, por fim, ela vem um deflizante. Tá? Então, são três passos que vocês já viram aí no vídeo anterior. Tá bom, meninas? Como eu falei, quando eu comecei a passar no cabelo, eu senti coçar aqui, assim. E justamente do lado que eu fiz o teste de mecha, eu não senti coçar. Mas coçou só na hora que o cabelo tava pegando no local, mas depois passou. A ardência que eu senti, que eu falei, foi só nessa parte aqui, assim, mas acho que foi porque eu cocei mesmo o cabelo à noite. O que eu achei dessa progressiva? Eu achei ela fácil de aplicar. Por ela ser em display, eu apliquei rapidinho, espelho de 15 minutos, escovei e planchei. Ela deu brilho, ela deixou o cabelo bem macio, apesar que quando eu vim terminar todo o processo, já era oito horas da noite, e eu fui descovando minha mãe pra poder planchar o meu cabelo e acabei não fazendo oito porque minha mãe chegou tarde da igreja e eu preferi só escovar, eu sei que é escovar não, eu sequei o cabelo no secador, não sei nem escovar a escover, tava tão cansada, aqui nem escovar a escover. Eu sequei o cabelo todo no secador e fiz uma touca e fui dormir. Ontem, que eu vim planchar o cabelo, tá? E fiz a touca pra dormir. Mas só no resultado, Só de fazer a touca pra achar Eu já gostei A única parte chata que eu tô achando No meu cabelo não é por causa da deflizagem Não, tá, meninas? É que meu cabelo está ressecado Ele está com aquele aspecto Que você pega no cabelo Parece que você não colocou óleo Meu cabelo está precisando De água Então o que eu vou fazer? Intensivo, nutrição nele Uniquitação, nutrição Porque meu cabelo precisou de água Ele está com o aspecto ressecado Eu tô sentindo isso Ele está com o aspecto ressecado Tá? Ele está com brilho Pra vocês verem Bem, bem soltinho Abaixou a raiz Não alisou tanto como eu esperava Mas abaixou bastante a raiz Tá? Mas eu gosto do meu cabelo assim Com essas ondulaçõezinhas pequenas Tá, meninas? Meu cabelo aqui Meu cabelo está mudando de cor Pelo menos eu comprimei Até que assim Ele está já ficando avermelhado E eu percebi Que ele não está mais tão pretão Como ele estava antes Tá? As minhas pontas que estavam horríveis Agora estão legais Ele não está tão pretão Como é que estava antes Então eu vou virar aqui para vocês verem Meu cabelo Ai, eu estou mudando meu cabelo Ai, eu estou perguntando direto O que eu estou fazendo para aquecer o cabelo Gente, não estou fazendo nada para aquecer o cabelo Só os cuidados básicos Eu acho que depois que Que eu dei aquela parada básica Aqueles cinco meses que eu fiquei passando em mim uma vez No mês Ele deu uma pulada Que começou a crescer Tá? Não sei porquê Não sei qual foi esse fator Que aconteceu Porque eu estava cuidando dele Uma vez na semana Mas aquele estudado básico Com as educações básicas que eu uso Que é para fortalecer o cabelo Para fortalecer a raiz do cabelo Para fortalecer o espírito do cabelo Essas educações que eu uso Mas eu estou no diário Então ele tem Ele está com uma crescida maravilhosa Que eu pensei em cortar Ele essa semana E desistir Namorado, mãe, cunhada Acho que me diga Não sei o que é isso Né? E assim Para manter A progressiva Eu comprei O pós progressiva Também da capicilinha Então eu comprei Shampoo, condicionador e hidratação Que são esses três aqui Tá? Que vai ser o meu tratamento Pós progressiva Que eu vou fazer Resenha com eles Para vocês Dizendo o que eu achei Tudo A hidratação Tá? É... Pós progressiva Máscara e hidratação profunda Com a progressiva SOS Óleo de argânio Proteína de trigo Estado de tamarino Tá? Zero sal Antioxidante Antifício PH baixo É para cabelo Com a progressiva Esse aqui é o Shampoo Tá? Ele vem com 240 ml A hidratação Acho que foi 13 reais Vem 350 gramas E cada shampoo E cada shampoo Desse eu acho que foi Uns 12 reais Shampoo e condicionador Cada um Eu não ia nem comprar Mas a minha mãe Resolveu comprar É uma manutenção Apolongada O efeito O escovo progressiva Então Minha manutenção Vai ser com esses Que também dá capicilin Tá? E vamos ver No que vai dar Bom Essa aí foi a resenha Da gente O vídeo ficou grande O que eu não queria Mas fazer o que? Né? Então essa aqui foi a resenha Da gente O resultado Eu gostei Super aprovatíssimo Né? E até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Bye bye